Chegar a essa marca por si só não é fácil, 400 jogos, são muitos jogos defendendo essa camisa, muitos títulos, muitas alegrias, é uma marca que quer se comemorar com muito orgulho, com muita honra, com muito prazer, por essa camisa já ter passado inúmeros craques e poder alcançar essa marca tanto quanto eles alcançaram, isso pra mim é uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder defender essa camisa e poder cada vez mais alcançando e chegando a Marcos com essa camisa, com essas cinco estrelas, que é um manto que a gente sempre busca defender e alcançar o nosso máximo. Exatamente, é importante a nossa retomada, a nossa retomada com vitórias, a gente poder prosseguir, ter uma sequência de vitórias, é isso que a gente almeja, a gente poder evoluir como equipe, a gente sabe que uma equipe equilibrada defensivamente no meio ataque, isso acaba sendo positivo pra equipe, a gente sabe que a grande marcação começa na frente, então é sempre importante a gente ter esse equilíbrio como equipe pra gente alcançar os nossos objetivos. Não, pelo contrário, independente disso, independente da tabela, a gente sabe que o jogo é sempre difícil, é um jogo sempre disputado, um jogo sempre aguerrido, mas a gente espera impor o nosso ritmo pra que a gente consiga o nosso objetivo que é vencer, viemos aqui pra buscar os três pontos. Os primeiros trabalhos com a comissão nova, com a comissão do Ney Franco, a gente vai absorvendo o trabalho, o dia a dia, o Ney Franco vem passando o seu modo de ver, a sua ideologia, a gente procura absorver o mais rápido possível, colocar isso em prática nos treinos e também nos jogos, pra que a gente consiga ir com a ajuda da nova comissão técnica pra gente buscar os nossos objetivos, que é a vitória. Exato, esse próximo jogo agora contra o CSA é um jogo importante, um jogo chave, que a gente consiga aí o nosso objetivo que é a vitória, pra gente poder estar almejando a nossa arrancada, uma sequência boa de vitórias, pra gente cada vez mais galgando na tabela e procurando sempre subir pra que a gente consiga o nosso objetivo que é sempre o G4.